Agora queremos pensar em Jesus e nos ligar a Ele, o que Ele foi, o que é o corpo de Cristo. É o corpo de crentes que estão ligados a Ele no Espírito Santo, não um ídolo, não um pedaço de pão, mas um Espírito que está no coração do crente e estão ligados um ao outro que, quando o homem e Deus podem conversar um com o outro, filhos e filhas de Deus. O homem mortal, através do derramamento do sangue, comprou remissão de pecado. E este homem e esta mulher, rapaz ou moça, que tem companheirismo com Cristo, está tendo comunhão com Ele, o corpo.